Olá, meu nome é Marcelo e hoje nós vamos bater um papo com a teacher Carol a respeito de turmas multinível. Olá, eu sou a Carol e se você quer aprender a dar aulas de inglês para turmas multinível, continue assistindo. Carol, gostaria que você começasse explicando para a gente o significado de turma multinível. Então, como o próprio nome já diz, são turmas em que alunos com diferentes níveis de conhecimento em língua inglesa e estudam juntos, na mesma sala, ao mesmo tempo, com o mesmo professor. Então, geralmente são turmas que podem ter desde o aluno do nível mais básico até o aluno do nível mais avançado estudando de forma conjunta. Carol, uma dúvida que sempre os professores perguntam é, mas isso de turma multinível funciona mesmo? Ou seja, dá para colocar alunos de diferentes níveis numa mesma sala de aula estudando juntos? Com certeza. Eu acho que o primeiro passo é naturalizar essa questão do desnivelamento, porque toda comunicação é, de certa forma, multinível. Raramente duas pessoas que estão conversando, independente da língua que elas estejam usando, elas vão ter ali o mesmo domínio de estrutura, vocabulário daquele idioma. Por você ter alunos de diversos níveis ali estudando de forma conjunta, a aprendizagem acaba se dando de uma forma muito cíclica, né? O que eu quero dizer por isso? Aquele aluno iniciante, ele vai ter constante contato com temas mais avançados. Isso ajuda ele a ir tornando certas coisas familiares, mesmo antes, assim, de estar ali estudando elas, propriamente ditas, mas assim, ele é como se ele fosse um spoiler daquele conteúdo, que faz com que o conteúdo não seja tão assustador, tão difícil, nada assim que inédito, quando ele vê pela primeira vez. E também você tem a vantagem daquele aluno super avançado, mas que está em constante contato com aquelas estruturas mais antigas, que às vezes, num método mais tradicional, você vê uma vez e depois você não tem mais contato. Então, assim, é muito comum alunos que estão em níveis avançados, que dominam estruturas super complexas, mas falam umas coisas tipo assim, Ah, teacher, have a day, que eu fui não sei aonde, fiz não sei o quê, porque there is, there are já um conteúdo lá de níveis super básicos e eles não viram isso mais. Eu acho que o meu turma multinível, ela também favorece muito a comunicação, as habilidades discursivas. Então, se você está ali, você tem que dar um jeito de se comunicar com o seu colega que tem um nível mais avançado que o seu. E aí o aluno, ele vai dar, literalmente, vai dar o jeito dele, ele inventa coisas, ele inventa estratégias. Mistura duas línguas, fala alguma coisa errada, usa a linguagem corporal, mas é um aluno que se arrisca a usar a língua. E isso é muito importante para você aprender o idioma. Isso se assemelha, por exemplo, quando a gente faz uma viagem ao exterior, que a gente acaba arriscando. Às vezes o aluno, ele não conhece muito o idioma, e é obrigado a falar, porque está no idioma que fala, está num país de língua inglesa, ele é obrigado a se arriscar, a falar com as palavras que ele está sabendo, que ele conhece, e o mesmo se aplica à sala de aula, quer dizer, numa turma multinível, e mesmo que ele está numa viagem, ele vai falar com pessoas de níveis diferentes, de conhecimento, e uma turma multinível é o mesmo. É, porque cria uma situação desafiadora, né? É muito confortável você sempre se comunicar com aquela pessoa que tem exatamente o mesmo nível que você, que sabe exatamente as mesmas coisas que você. Um acaba não aprendendo muito com o outro, e quando você tem duas pessoas de níveis mais diferentes, eu acho que isso cria um desafio maior, e aí eles acabam tendo que se virar mais, e isso é lançar a mão de umas estratégias discursivas, né? É um tipo de abordagem que favorece muito o peer instruction, ou instrução por pares, né? Que é uma forma ativa de aprendizagem, então eu aconselho muito o professor que vai trabalhar com turma multinível, sempre evitar ao máximo, assim, de intervir, de falar, de dar explicação, de fornecer feedback, tentar fazer com que o próprio aluno mais avançado forneça isso para o aluno mais iniciante antes, né? Porque a gente sabe que essa instrução por pares, ela é uma forma bastante eficaz de aprendizagem, e a turma multinível oferece muita oportunidade para isso. E, por último, mas não menos importante, é a turma multinível oferece muita vantagem financeira, né? Muita vantagem prática mesmo. Então, assim, para quem está ali com um pequeno centro de idiomas, ou até um professor particular já com bastante aluno, você conseguir ter alunos suficientes de cada nível para encher uma turma, para encher uma sala, para ocupar a carga horária de um professor suficiente de forma que compensa, hoje em dia é bem difícil, assim, é um desafio muito grande, né? Pelo que você está dizendo, existem várias vantagens para quem se utiliza dessa estratégia de turmas multinível. Para o aluno, a aprendizagem é mais garantida, facilitada, pelo convívio com os diferentes, né? O estímulo de diferentes níveis faz o aluno se desenvolver. Há uma vantagem porque a instituição ou o professor, ele precisa ter menos contato em termos de carga horária com aquele grupo de alunos, né? Ele pode concentrar aí num grupo vários alunos. E uma vantagem também que você citou, a financeira, porque a instituição ou o professor, ele pode economizar tempo, esforço, dedicação, espaço, locação, né? Energia elétrica, de tudo aquilo que envolve a operação do ensino de inglês. Então, bem interessante mesmo essa estratégia de turma multinível. Carol, e para quem está pensando em utilizar essa estratégia de turmas multinível, que dicas que você pode dar para a pessoa aplicar na prática essa situação? Bom, é bem interessante a sua pergunta, porque assim, trabalhar com a turma multinível não significa apenas que você vai pegar vários alunos de níveis diferentes e aglomerar eles em uma sala, mantendo a mesma mentalidade, né? A mesma forma de trabalhar. Então, com certeza, tem sim algumas dicas muito importantes. Eu acho que duas que eu considero essenciais é realmente tentar fazer com que o uso do inglês seja o único idioma aceito, porque tudo aquilo que a gente acabou de falar sobre o aluno acabar tendo que criar estratégias e corrigir um ao outro, só funciona se você estiver se comunicando em inglês. Deixar todo mundo usar a língua mãe, vai por água abaixo aí alguns desses benefícios, né? E o outro é você naturalizar o máximo possível a questão do erro. Toda pessoa que está aprendendo, o erro deveria ser algo naturalizado, sempre, para quando você está aprendendo, né? Mas na turma multinível, mais ainda, porque como o aluno de uma turma multinível, ele é o que mais se arrisca, naturalmente ele também é o que mais erra, entendeu? E ele está errando ali na frente de colegas que teoricamente sabem mais, são mais avançados, que pode gerar um receio. Então, se você não trata isso da forma correta, não sabe efetuar correções ali, feedbacks corretivos, que é muito diferente ali de uma bronca, ou do tipo, não é assim, é assado, né? Ter um jeitinho ali, fazer um recasting, essas técnicas de correção. Aí você pode também matar um pouco o espírito da turma multinível, que é justamente desses alunos que se arriscam, que erram e que aprendem, né? Então, acho que essas duas dicas, eu acho elas muito importantes, mas acho que por último, a mais importante é, com certeza, conhecer o material da FlexG, porque ele é perfeito para ser trabalhado nesse tipo de abordagem. Excelente, Carol! Se você ficou interessada em saber mais sobre o funcionamento das turmas multinível, convido para você assistir os nossos outros vídeos, aqui mesmo no canal da FlexG. Aproveitando, faço o convite para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para você receber todas as novidades da FlexG. Carol, quero agradecer muitíssimo a sua participação e os esclarecimentos. Tenho certeza que não será o nosso único e último vídeo. Nós temos mais para oferecer a vocês. Valeu, Marcelo! Hoje a gente vai ficando por aqui, mas lembrem-se que FlexG é muito mais do que apenas um livro na mesa. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!